Roupencei na sua beleza A outra é ruim, qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto, partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no meio de janeiro Com casa bovilhada a gente financia e pare duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro, evitar de jantar fora E o copinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola e ela brincando de boneca E agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa a outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto, partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no meio de janeiro Com casa bovilhada a gente financia e pare duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro, evitar de jantar fora E o copinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola e ela brincando de boneca Casa bovilhada Casa bovilhada a gente financia e paga duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro, evitar de jantar fora E o copinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola e ela brincando de boneca É muita melodia meu filho Portal de engravações, o portal dos artistas Estourado hein Academia Boa Forma, Anderson e Pote Vai Paredão Ao senhor de Paredão